Música Amigos, um domingão, um calorão, o pescador das Gerais está indo atrás das tramelinhas, num açude abandonado. Então vamos lá, espero que tenha umas tramelinhas lá, para nós dar umas lambadas lá para vocês, beleza? O caminho aqui tem só 50 metaburros para chegar, ali ó, tem mais um ali, já passou 47, aqui mais um, então é 48, foi 49, 50. Menos, menos né Robertão, dia de domingo não pode mentir tanto senão, aí ó, mais um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Olha que filhão que deu lá, que tamanho. Pô danado, é. Olha que bambu. Olha que bambu. Tá no prego. Olha que beleza. Olha que louco aqui! Agora! Olha que bagunça 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 uri que pregada como tem de lápis nesse açude olha que tudo bem olha ele saiu uma pequena olha Olha que camela bonita. Ficou só uma que trem mais bom. Olha. Aqui, beleza. Puta do prédio. Olha. Lapa bonita. Escapou. Que canto. Lapa boa. Caraca, meu. Está encostando as grandonas. Está encostando as grandonas. Está encostando as grandonas. o 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 Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Embora. Vamos! Já, já! Olha que beleza. Olha que beleza. Pessoal, pegar a saída e o termo um churro. Vai correndo daqui. Tinha que ser uma campeã, saibira. Tinha que ser uma margaridona. Tinha que ser uma margaridona. Ah! Cadê a bola, hein? Falei para você. Falei para você, pessoal, que tinha que ser uma margaridona. Tinha que ser uma margaridona. Viu que coisa chique? Vou continuar cevando aqui. Vai juntar as margaridas que vocês vão ver uma coisa. Aí, essas linhas já é 25. Aqui não dá, não. Aí tem que ser as bitelas mesmo. 35 para cima. Uma. Um. Um. Obrigado.